Inclusive, eu acho que eu tive dumping mais uma vez, recentemente. Eu tive o meu segundo dumping da vida. Foi meio aleatório. Eu tinha comido uns, sei lá, uns 4 Fini. E eu fiquei sentado no sofá e fiquei com muito sono e dormi. Foi isso. Não teve muita história. O que é dumping? Dumping é a síndrome do dumping, que é um processo que você tem geralmente quando você é bariátrico. E você acaba comendo mais doce ou ingerindo mais gordura do que devia. E aí você tem um pico muito alto de... Um pico de açúcar muito alto no sangue. E aí o corpo que não está acostumado com muito açúcar no sangue fala Meu irmão, esse cara vai morrer e a gente precisa produzir muita insulina. E aí produz muita insulina. E aí dá um efeito meio que de... De hipoglicemia. Porque é muita insulina para um açúcar que não é equivalente a isso. E aí você fica meio zoado. Aí varia bastante de pessoa para pessoa. Tem gente que fica babando, tem gente que passa mal, tem gente que fica com vontade de vomitar, tem gente que não sei o que. Porque eu só fico com sodo. Aí eu tenho o efeito mais básico. Aí nesse caso eu fiquei com sodo e dormi no sofá. Por um tempinho. Tipo, eu nem percebi que eu tinha dormido. A hora que eu acordei eu falei, eita, eu dormi aqui? Quer dizer, eu imagino que tenha sido um dumping porque eu dormi muito do nada. E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live na plataforma roxinha. Se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz sobre esses assuntos, sobre muitas outras maluquices, não deixe de conferir. O link é esse e está na descrição também. Então não deixa de passar lá. Nos vemos no futuro. Tchau. Tchau.